A casa de 5 milhões e 500 aqui no Vintage que com certeza todo mundo gostaria de morar. Mas por que será que todo mundo gostaria de morar nessa casa? Será que é porque temos três salas e uma delas é voltada para a natureza? E é nesse espaço que a gente se conecta com a natureza. Olha, agora eu estou na dúvida. Será que é por conta dessa sala que é aquecida pela lareira? Ou será que é por conta dessa cozinha que é muito sofisticada e muito moderna? Eu acho que eu sei porque todo mundo gostaria de morar nessa casa. Porque a gente tem um bosque privativo. Oh, volta, volta. Não é o bosque que eu quero te mostrar agora. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Olha que linda essa área gourmet toda equipada e toda decorada para você se reunir com a sua família e com os seus amigos. Mas não é só isso. Mas pode ser por conta dessa espetacular área de lazer. Olha que gramado lindo, espaçoso. Mas olha, um detalhe que eu quero chamar sua atenção. Vem aqui. Olha que linda essa vista dessa piscina com borda infinita. E que tal um bosque privativo para você se conectar mais uma vez com a natureza? Eu ia subir correndo, mas eu lembrei que eu prefiro que você suba devagar apreciando essa obra de ar. Aqui no piso superior temos quatro maravilhosas suítes. Sendo a master com uma vista privilegiada para o bosque. E aproveitando toda essa área verde, vale ressaltar que essa casa é totalmente sustentável. Ela capta água da chuva e possui um sistema de energia fotovoltaica. Olha, eu estou apaixonado por essa casa. E se você também gostou, é só entrar em contato com a Proinvest. Tchau! 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 Tchau!